Olá pessoal, a Centro traz uma novidade para você, antena parabólica banda KU bipartida. A mesma qualidade de sinal, mas muito mais compacta, fácil de transportar e fácil de instalar. Vamos mostrar a diferença entre as duas antenas. Aqui temos a antena tradicional e a antena parabólica banda KU bipartida da Centro. Observe que aqui a rosca é feita na própria peça, não vai a porca, e esta peça, no kit da caixa individual, ela já vem montada, facilitando o trabalho. Agora nós vamos unir as duas metades. Agora vamos colocar aqui o suporte do LNB, fixar também aqui nessa base traseira o suporte do LNB. A base traseira já vem também com a rosca, é só encaixar aqui o parafuso. Agora vamos encaixar o suporte plástico do LNB. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Com o selo de qualidade Century, a nova antena bipartida é testada nos mais rigorosos padrões de qualidade. Century, o Brasil se liga aqui!